o salve salve rapaziada rolezinha hoje foi top sinistro da madrugada e é isso aí vamos embora daquele jeito daquele jeitão o sol está movimentada a pista em velho, você é louco cê é louco, foi na inteira que eu amo, cê é louco berra demais papai cê é louco pensa na hornet que está berrando, cê é louco saudade quando estava solcando cê é louco cê é louco papai nossa, mas eu queria saber de onde é tanto esse trânsito geralmente no final de semana não é carregada assim não cê é louco, a porra a prela cê é louco, a bema, só bema cê é louco, quase que sai tiro, pipoca cê é louco papai a hornet era aterrorizando cê é louco papai cê é louco papai e aí sente a reduzida Rosa senhora viu Eita, pega De vez em quando é bom, né, mano Só curtir o ronco Só curtir o ronco da moto Só curtir o ronco da moto, cara Aí, é só Cê é louco Nossa senhora Nossa, que a pista aqui é muito ruimzinha, viu Muito ruimzinha mesmo, cê é louco Cê é louco, papai Rapaz do céu E a poluição não para Olha só, olha no horizonte, mano Tá cinza Ó Rilux aqui, tá passando todo mundo Nossa, esse retrovisor tá mole Tem que arrumar isso aqui, mano Ó, radar aí, Rilux 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 Mais um pontilhãozinho pra gente passar Cê é louco, véi Tem vez que a gente perde até as palavras, mano Tá só curtindo o barulho do robôzão Só curtindo o barulho do robôzão, cê é louco Ó, sente Rilux Nosso Deus, cê é louco Então é isso aí Se você gostou, não esquece de deixar aquele like Se inscreva no canal Pra dar aquela força pra nós Beleza? E é isso aí Vem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau Tchau